Fala seus incrivelmente curiosos, tudo bom com vocês galera? Hoje eu vou fazer um vídeo com essa linda plantinha galera, essa plantinha aqui é uma planta carnívora que tem vários estômagos mano, isso mesmo que vocês estão escutando, essa planta tem vários estômagos cada jarrinha dessa aqui ó, é um estômago gente, é onde ela digere os seus alimentos que no caso são insetos, que hoje nós vamos ver aqui no canal mas antes de tudo galera, eu peço que vocês deixem um likezinho aqui embaixo e se inscrevam aqui no canal para juntos alcançarmos aí o meio milhão de inscritos e eu mostrar o meu lindo rosto e abrir o meu canal de vlog aí se vocês quiserem galera Nossa mano, é muito interessante essa plantinha, essa daqui é diferente da dioneia que eu já fiz o vídeo ó que tá aqui na descrição e aquela dioneia ela é só uma boquinha que se fecha gente eu vou botar aí a imagem pra vocês verem vou deixar ele cair aqui dentro, vamos lá, naturalmente, naturalmente nossa velho, não quer cair não, cai aqui dentro caramba vai vai, eu vou enfiar o tenebro aqui dentro galera porque ele fechou a armadilha sem entrar então como vocês viram, a planta dioneia é muito diferente dessa daqui essa daqui pessoal, ela tem um estômagozinho com um ácido aqui ó, estomacal dela e ela atrai alguns bichinhos para a sua boca essa daqui é a boquinha dela e lá dentro fica o seu estômago com um líquido ácido que pode digerir os insetos e a energia vai para a plantinha então é assim que ela consegue energia porque essas plantas galera, basicamente moram em locais que não tem vitamina no solo isso aqui é musgo, musgo, não tem vitamina para ela serve somente para manter a umidade e a raiz dela e as vitaminas vão vir através, uma parte através do sol e a outra parte através dos insetos que elas comem e o interessante das plantas carnívoras é que elas tem algumas coisinhas que atraem os insetos para a sua boquinha e assim elas podem acabar devorando ele e hoje nós vamos ver como é que essas plantas se alimentam eu tenho vários bichinhos aqui tenho tenebros, tenho gafanhotos aqui tenho baratas de Madagascar galera, eu tenho uma aranhazinha também mas infelizmente a aranha acabou fugindo galera uma aranhazinha de jardim muito linda e se vocês quiserem ver bichos maiores como escorpiões, ranzinhas tem plantas que comem rãs galera, ranzinhas pequenas daquelas que eu gravei vídeos aí se vocês quiserem deixem aí nos comentários porque são animais maiores e podem gerar bastante polêmica então eu não trouxe nesse vídeo e teria que ser umas plantas bem maiores e se vocês gostam de plantas carnívoras deixe o like e se inscreve no canal porque aqui eu tenho muitos vídeos malucos com plantas carnívoras e temos o vídeo aí do unboxing da planta carnívora tá aí no cardzinho do meu segundo canal Incrivelmente Curioso Experimentos Então galera, basicamente é isso eu vou aqui colocar alguns bichinhos para essa linda plantinha comer e ver aí o que vai acontecer e no próximo vídeo que eu vou fazer outro experimento eu vou abrir os estômagos dela que tiver com insetos e vou mostrar a vocês como ficaram depois de uma semana ou duas semanas o primeiro de todos galera que eu quero pegar é esse aqui um gafanhoto gente olha só pessoal coloquei as luvas aqui para pegar no nosso gafanhoto e lembrando que esses gafanhotos aqui galera são carnívoros também galera vocês quem acompanha meu canal já viu aí o que acontece se você botar o dedo em um gafanhoto desse gente eles mordem e arrancam um pedaço hein olha só esses bichinhos aqui acabam com lavouras inteiras será que eles vão comer a planta carnívora galera eu acho que talvez eles possam comer a planta carnívora por dentro ou pular do estômago aí eu vou tentar botar em um estômago grande aqui isso aqui não se chama estômago tá gente é porque eu gosto de chamar de estômago para ficar mais atrativo aqui eu acho bem bacana olha só eu vou colocar ele aqui dentro galera cara coitado cara ele está se agarrando mano que pena pena do bichinho vou colocar ele aqui será que ele vai fugir vocês nunca devem reproduzir isso em casa tá pessoal se vocês tiverem planta carnívora nunca façam isso olha só estou colocando o gafanhoto aqui dentro o que será que vai nossa mano entrou entrou gente caraca tenho que mostrar aqui dentro galera nossa mano ele está pulando mano será que vai pular na minha cara velho olha só ele está lá dentro cara será que ele vai sair será que ele vai sair galera cara será que eu fiz que bizarro mano eu vou deixar aqui se ele tiver de sair galera ele vai sair tá bom mano mas lembrando galera que isso aqui não é nenhuma judiação com os bichinhos tá gente porque essa é a natureza essas plantas realmente comem esses bichinhos vivos pessoal então por favor antes de reitear aí pense porque é assim que a natureza funciona esses bichinhos morrem dentro da planta carnívora e agora temos esse estômagozinho aqui essa jarrinha que nós vamos colocar outro bichinho galera o que vocês acham de colocarmos esse besouro de tenebro gigante olha só galera esse besouro aqui é muito grande mesmo vocês não imaginam normalmente os besouros de tenebro gigante não são desse tamanho esse daqui é mais grande do que o normal olha só como ele é lindo galera muito lindo mesmo então eu vou colocar aqui não sei se eu boto nessa jarrinha maior ou nessa e daqui a uma semana galera quando eu for gravar outro experimento eu vou abrir aqui o estômago delas e mostrar para vocês então por favor não deixe de acompanhar aí o canal olha só gente vou colocar aqui o besourinho do tenebro caiu caiu mano mano eu acho que dá para atravessar a luz eu vou botar uma lanterninha aqui dentro e ver se dá para ver o contorno dos insetos olha só uma lanterninha eu vou colocar aqui dentro será que dá para ver o contorno dá para ver velho caraca olha só galera dá para ver o contorno do bichinho vocês estão vendo aqui no cantinho olha se mexendo agora eu vou colocar esse outro aqui que é o o nosso gafanhoto galera dá para ver dá para ver as patinhas dele vocês estão vendo cara que bizarro galera será que ele vai sobreviver aqui dentro e lembrando que esses bichos aqui podem comer plantas será que eles vão acabar devorando a planta carnívora por dentro cara é muito curioso mesmo caso os insetos devorem eu vou gravar aqui para vocês caso ele possa seja inteligente o suficiente para comer a planta por dentro e acabar saindo será que isso vai acontecer gente porque essas paredes aqui são muito escorregadias e eles não conseguem sair aqui de dentro e também é mais fechado é tipo um funil então vamos lá eu vou colocar agora tenebro gente eu coloquei o besouro do tenebro e agora eu vou colocar aqui ó a larvinha do tenebro mas esse aqui não é o tenebro gigante é o tenebro molitor é um bem pequenino olha só como ele é fofinha olha só eu tenho esse estômagozinho pequeno gente será que essa planta tem energia suficiente para comer a dioneia ela tem um limite de bocas que podem abrir e fechar olha só eu vou colocar aqui dentro eu não sei se essa boquinha já está morrendo gente mas eu vou botar ela aqui e nós vamos ver depois aí o que aconteceu o que será que vai acontecer olha só eu coloquei dentro mano cara estou muito apreensivo eu acho que o gafanhoto pode até comer gente olha só esse aqui é o besouro dá para ver o contorno dele aqui dentro da planta e dá para ver que a planta está um pouquinho machucada aqui não sei se vocês conseguem ver e agora gente chegou a hora das baratinhas de Madagascar eu tenho quantos estômagos aqui tem esse daqui grandão será que esse estômago aqui ainda serve para digerir alguma coisinha eu vou colocar aqui dentro um baratinho de Madagascar eu acho que ele pode consumir hein gente eu acho que sim temos aqui algumas baratinhas lindas de Madagascar cara eu estou com vontade de vender essas baratas tenho vontade de presente aí para vocês não sei deixa aí nos comentários o que vocês acham coloquei uns papelzinhos aqui galera que eles gostam de ficar bem empreçadinho essas baratas nossa mano tem umas grandes aqui já hein caraca já é da cria daqui a pouco essa barata peguei uma baratinha de Madagascar como vocês podem ver é de Madagascar mesmo tá gente os pais delas estão ali se vocês não conhecem os pais delas tem um videozinho aí também mostrando os pais dessas baratas baratas já eram duas crias então gente eu vou colocar aqui nós vamos ver aí o que vai acontecer o que será que pode acontecer aqui será que a baratinha vai cair eu vou deixar aqui galera ela vai entrar não vai entrar não vai entrar tem que pegar ela com a mão vou colocar ela com si mesmo deixa eu ver aqui será que ela vai querer entrar eu vou colocar fechando caiu eu acho que ela não sobe mais deixa eu ligar a flecha mano eu tô com medo dessa barata sair depois de acrir por aí olha só gente cara dá pra ver lá no fundo olha caramba já tem uns bichinhos ali tipo uns bichinhos já no fundo velho não sei se dá pra vocês verem daí olha só gente já tem uns bichinhos já no fundo desse estômago aqui e desse aqui temos o nosso besouro olha só vocês estão vendo galera besouro lá no fundinho olha só lá no mano já tá com ácido dá pra ver que ele tá meio molhadinho e eu acho que já é o ácido será que vai acabar consumindo ele vivo galera assim como os outros bichinhos essa aqui foi a barata e nós vamos ver agora o garfanhoto será que ele já faleceu hein ou tá curtindo aí a toquinha nossa mano tá ali o bichinho mano dá pena mas eu queria ver também eles comendo velho que maldade mas essa é a natureza tá gente não fui eu que inventei as plantas carnêvoro pra comer inseto vivo olha só cara o bichinho tá querendo sair mano será que ele consegue galera eu vou deixar aqui se os bichos conseguirem sair galera uma boa eu não vou ligar vou guardar de volta aqui mas se eles não conseguirem sair vai ficar assim mesmo nós vamos abrir semana que vem essa jarrinha aqui essas jarras esses estômagos das nossas lindas plantas carnêvoras e é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado comentem aí embaixo insetos que eu possa ter aqui no canal para alimentar nossas lindas plantinhas carnêvoras eu vou comprar outras plantas carnêvoras mais bacanas ainda para nós eu espero que vocês tenham gostado deixem o likezinho aí embaixo se inscrevam no canal valeu falou e até o próximo vídeo vídeo tchau 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 tchau